Jéssica Macedo, tem 1,68m de altura, posso fazer o curso, gosto muito de trabalhar como segurança. Olha Jéssica, para mulher, 1,68m, você é alta, você é considerada um mulherão alto, com todo respeito, é alta, uma altura muito boa. Porém, eu sempre falo, a pessoa que tem medo, que tem medo da altura, acha que ela é baixa, acha que a primeira coisa que chega na empresa sobre você é o seu currículo. Então, não fique preocupado se você é alto, se você é baixo, lembre-se de fazer um bom currículo, fazer cursos aí que possam chamar a atenção da empresa para o seu currículo. O cara olha e fala assim, caramba, aí ele chega lá, você é baixo, você não tem altura, você não é aquele cara grandão, mas o cara vê tanto conhecimento de você, vê que você realmente entende do assunto, que ele passa e fala assim, não, esse cara é um bom candidato a VAC que te contrata, beleza? O que importa é o currículo, mas se você está preocupado com a altura, 1,68m, para uma mulher, tamanho bom. É bem alta, acima da média. É bem alta, acima da média.